E quando você vai embora Minha vida chora querendo te ver E fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um segundo só pra gente se amar Sua melhor posição Dá muito tesão Se envolve nega e não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar Daquele jeito que a gente se amava Vem, é bola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, é bola Vou te machucar daquele jeito E gatinha só você Sabe é bola E fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você E tem meu coração E vem me dar tesão Devagar E quando você vai embora Minha vida chora querendo te ver E fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Não precisa dormir Fica mais um segundo só pra gente se amar Sua melhor posição Dá muito tesão Se envolve nega e não para Vai, hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar Daquele jeito que a gente se amar Vem, é bola Vem, é bola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, é bola Vem, é bola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta E gatinha só você Sabe é bola E fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você E tem meu coração E vem me dar tesão E gatinha só você E sabe é bola E fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você E tem meu coração E vem me dar tesão Devagar Música nova do Morazinho Composições dos meus parceiros Francisco Agno e Luiz Fernando Esse é aí de meu filho Luquinhas, divulgações Um mural de Laura de Freitas E pra variar Eu pensando em você A sala te incomoda E eu só quero te esquecer Como te tiro da minha vida Como te apago da minha vida Já vi o routine nesse meu sofrimento Lembrando dos momentos Eu esqueço o juramento De não ligar outra vez De não ligar outra vez Aí vem sua ligação Fora de hora Estou sem reação Aqui até agora Quando vi que era você Minha boca até se for E o coração atentou E você ativou E você ativou Um modo recaída Pra eu querer voltar Correndo pra sua vida Tô com saudade de você Amor Tô com saudade de você Amor E você ativou Um modo recaída Pra eu querer voltar Correndo pra sua vida Tô com saudade de você Amor Tô com saudade de você Amor E pra avaliar Eu pensando em você A sala te incomoda E eu só quero te esquecer Como te tiro da minha vida Como te apago da minha vida Já viro rotina Esse meu sofrimento Lembrando os momentos Eu esqueço o juramento De não ligar outra vez De não ligar outra vez Aí vem sua ligação Fora de hora Estou sem reação Aqui até agora Quando vi que era você Minha boca até se for E o coração atentou E você ativou Um modo recaída Pra eu querer voltar Correndo pra sua vida Tô com saudade de você Amor Tô com saudade de você Amor E você ativou Um modo recaída Pra eu querer voltar Correndo pra sua vida Tô com saudade de você Amor Estou com saudade de você Amor Estouro Teu parceiro Matheus Matador Beira a história Minha parceira é Priscina Tô com junto Matão Divulgações Estourada Luzinhas Divulgações Um mural De Laura de Freitas Amor Me ajuda Que eu sou voado Cadê minha blusa Até agora Não achei o meu sapato Sei que tá cedo Eu volto Tá hora Toco e toco Sua mãe na porta Não era Pela acordar Agora E pra piorar Minha situação Eu vivo Esquecendo o nome dela Sorte que ela também Andá esquecida E pra ajudar Tive uma ideia Que o nome da sua mãe É difícil demais Eu vou chamar ela de sogra Assim eu lembro toda hora Pra ela também vai ser Bom que vive esquecendo Quando eu chamar ela de sogra Ela responde Eu vou chamar ela de sogra Assim eu lembro toda hora Pra ela também vai ser Bom que vive esquecendo Quando eu chamar ela de sogra Ela responde A mãe me ajuda Que eu sou voado Cadê minha blusa Até agora Não achei o meu sapato Sei que tá cedo Eu volto Tá hora Toco e toco Sua mãe na porta Só não era Pra ela acordar Agora E pra piorar Minha situação Eu vivo Esquecendo o nome dela Sorte que ela também Andá esquecida E pra ajudar Tive uma ideia Que o nome da sua mãe É difícil demais Eu vou chamar ela de sogra Assim eu lembro toda hora Pra ela também vai ser Bom que vive esquecendo Quando eu chamar ela de sogra Ela responde Eu vou chamar ela de sogra Assim eu lembro toda hora Pra ela também vai ser Bom que vive esquecendo Quando eu chamar ela de sogra Ela responde Eu digo Pra ela também vai ser Bom que vive esquecendo Quando eu chamar ela de sogra Ela responde Eu digo E tudo que é bom durar Tão pouco sem você aqui O tempo só maltrato Dias são isso A vida tá sem graça Eu não tô bem Perdi o chão Mas o meu coração já tatuou você E mesmo sem querer Não me dar opção Não sei se te espero Se ainda me ama Ou se não quer mais Sozinho eu não consigo saber E como é que eu faço pra esquecer Me abre essa porta Deixa eu entrar Me dá mais um abraço Pra gente lembrar E o gosto do teu beijo Não achei outro Um sentimento assim Ninguém pode acabar E abre essa porta Deixa eu entrar Me dá mais um abraço Pra gente lembrar E o gosto do teu beijo Eu não achei outro Eu não achei outro Um sentimento assim Ninguém pode acabar Acima divulgação de São Paulo Tamo junto Açaí, praia e pro seu carrega Açaí, praia e me expresso Vamos junto consigo saber E como é que eu faço pra esquecer E abre essa porta, deixa eu entrar Me dá mais um abraço pra gente lembrar E o gosto do teu beijo, não achei outro Um sentimento assim ninguém pode acabar E abre essa porta, deixa eu entrar Me dá mais um abraço pra gente lembrar E o gosto do teu beijo, não achei outro Um sentimento assim ninguém pode acabar Os paredões mais estourais, tá por ano da ajuda Moda certo, meu nervosinho, paredão, pé de cana e Tiago do Boi Esculate Eu, amor, me espero e vou logo chegar Vai ligando o chuveiro, prepare o jantar Põe o pio no gelo, hoje eu quero te amar O batom que eu gosto pra eu te beijar Usa aquele perfume pra me petiçar Com a flor nos cabelos, hoje eu quero te amar Deixe a porta aberta, a luz bem acesa E avise a tristeza que hoje não dá Nem que o mundo se acabe, hoje eu quero te amar A gente já não faz amor Como manda paixão Se nenhum dos dois mais briga O amor com tanta briga Vai fugir do coração A gente já não faz amor Com desejos no olhar Hoje eu vou pra cá dar cedo Pra matar o nosso dedo Hoje eu quero te amar Deixe a porta aberta, a luz bem acesa E avise a tristeza que hoje não dá Nem que o mundo se acabe, hoje eu quero te amar A gente já não faz amor Como manda paixão Se nenhum dos dois mais briga O amor com tanta briga Vai fugir do coração A gente já não faz amor Com desejos no olhar Hoje eu vou pra cá dar cedo Pra matar o nosso medo Hoje eu vou pra cá dar cedo Hoje eu quero te amar Que toda noite Você só me perca um sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mortendo seu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Até que gosta dele E mais você não ama E o que tá faltando lá Tem de sobra em minha cama Ele não tem Ele não tem o meu dedo, meu cheiro, meu corpo Meu amor É muito safado, suado e gostoso Não tem Esse cabra não tem Por isso toda noite você vem Meu parceiro Meu parceiro me já foi de tal O depósito de vida é mais estonado do Brasil Tamo junto, meu brother Que outro peixe Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mortendo seu anzol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mortendo seu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Até que gosta dele E mais você não ama E o que tá faltando lá Tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu dedo, meu cheiro, meu corpo Meu amor É muito safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem O meu dedo, meu cheiro, meu corpo Meu amor É muito safado, suado e gostoso Não tem Esse cabra não tem Por isso toda noite você vem Eu acho que essa vida não me satisfaz Eu juro que eu quero me mudar Vou até do progresso pra me adiantar Só quero ver minha família mais feliz Um sorriso no rosto da minha coroa Vale mais que parra de ouro E se tudo der certo Daqui um tempo Nós vai tá sorrindo à toa Medo mais tem Medo mais tem bobo buscar o que é nosso Eu vou mostrar que favelado também pode Dar risada da cara de quem desmerece Olha só os menores de debaixo Abre a janela e deixa o vento bater O que foi ruim deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Abre a janela e deixa o vento bater O que foi ruim deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar E se Deus é por nós Quem será contra nós A favela venceu Desde os menores voar E se Deus é por nós Quem será contra nós A favela venceu Desde os menores voar E se Deus é por nós Quem será contra nós A favela venceu Desde os menores voar E se Deus é por nós Quem será contra nós A favela venceu Desde os menores voar Um abraço pra meu pai Andrezinho Moral E essa é mais uma música nova meu filho E prometi não mais apaixonar por você Mas meu coração falou mais alto Não consegui esquecer você E só que você já está em outro há muito tempo E só que você não quer mais saber de mim Olha o meu coração sofrendo E na tarde você e você e você correndo E na tarde você e você correndo Um grande amor do passado Que coração de cadeado Nós só encontramos ele fecheado Quero reencontrar um grande amor do passado Quero reencontrar um grande amor do passado Que coração de cadeado Nós só encontramos ele fecheado Quero reencontrar um grande amor do passado Um grande amor do passado Quero reencontrar um grande amor do passado E só que você já está em outro há muito tempo E só que você não quer mais saber de mim Olha o meu coração sofrendo E na tarde você e você correndo E na tarde você e você e você correndo Que coração de cadeado Nós só encontramos ele fecheado Quero reencontrar um grande amor do passado Quero reencontrar um grande amor do passado Que coração de cadeado Que coração de cadeado Nós só encontramos ele fecheado Quero reencontrar um grande amor do passado Um grande amor do passado Um grande amor do passado Divulgações O moral de Palmeiras Bahia Bob e Johnny divulgações Essa aqui é pra sofrer meu filho 21 morazinho Relembrando o sucesso Divulgações O moral de Laura de Freitas O moral de Laura de Freitas Até quando você Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar É você É você quem eu quero Até quando você Até quando você Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Por Deus eu te amo Por Deus eu te chamo Por Deus eu te quero É você quem eu quero Por Deus eu te amo Por Deus eu te amo Por Deus eu te amo Até quando você Até quando você Música nova do Morazinho Essa é It, bebê Luquinhas Divulgações O moral de Laura de Freitas Você tá me ligando Há vários dias A saudade está batendo E o seu coração Está doendo E o seu coração Está doendo Eu já não sei O que eu posso fazer mais Vi aquelas conversas Com outro rapaz Veio os meus sentimentos Veio os meus sentimentos E ainda tem coragem De ligar pra mim Dizer que me ama E que cara de pau A sua Se fazer de criança E que cara de pau A sua Falar que sente falta Sente falta Sente falta Sente falta Boa nenhuma E não valorizou Agora perdeu Chora meu amor E não valorizou Agora perdeu Chora meu amor Chora meu amor Chora meu amor E não valorizou Agora perdeu Chora meu amor Música nova do Morozinho Música nova do Morozinho Composição dos meus parceiros Francisco Agno E Miséo Santos Tamo junto Eu falei Essa é mais um hit Música Falar que não me ama É fácil Mas seu coração Não esquece Cê sabe que ele Tá ligado Amarga Tamo aqui Nesse pivete Da rua pro banheiro Sua passinha No travesseiro É meu nome Que ele chama Você pode mentir Você pode mentir pra você Mas pra ele Não me engana E você pode mentir pra você Mas pra ele Não me engana E você sabe que é amor Sabe que é amor E que ele não esquece E você sabe que é amor Sabe que é amor E que ele não esquece O orgulho te batendo, a vontade dependente, você não cede O orgulho te batendo, a vontade dependente, você não cede Falar que não me ama é fácil, mas seu coração não esquece Cê sabe que ele tá ligado, a magatama que nesse pivete Da rua pro banheiro, só fascina o travesseiro, é meu nome que ele chama E você pode mentir pra você, mas pra ele não me engana E você pode mentir pra você, mas pra ele não me engana E você sabe quem amou, sabe quem amou e que ele não esquece E você sabe quem amou, sabe quem amou e que ele não esquece O orgulho te batendo, a vontade dependente, você não cede O orgulho te batendo, a vontade dependente, você não cede Música 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 Tô aqui jogado fora, ela não quer mais me ver Vacilei, pisei na bola, e ela me deu fora, tô perdido sem você E quem me amava de verdade, se cansou e bateu asas E já tem alguém que te adora, enquanto eu busquei lá fora O que eu já tinha em casa E de tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela Pra dizer que eu tô sofrendo Insisti, ela atendeu, sorrindo me respondeu Aceita que dói menos E de tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela Pra dizer que eu tô sofrendo Insisti, ela atendeu, sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Tenho tanta liberdade Mas outro amor pra mim não serve É como diz o ditado Quem está do nosso lado Só tem valor depois que perde E de tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela Pra dizer que eu tô sofrendo Insisti, ela atendeu, sorrindo me respondeu Aceita que dói menos E de tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela Pra dizer que eu tô sofrendo Insisti, ela atendeu, sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Meus parceiros Arê Divulgações E Léo Divulgações Tamo junto Deposta do Bom Preço Meu parceiro Micael, tamo junto Divulgações Quando eu chego em casa com sorriso Ela me espera com carinho Pergunta se já pode pôr a mesa Que o jantar está quentinho Passa para mim todos os recados Que atendeu na minha ausência Na hora da novela Respeito o gosto dela E as dito sem querer com paciência Antes de dormir entre meu quarto Aquela cama tão cheirosa Foi ela que brigou para fazer a minha noite mais gostosa Cuida bem de mim É por isso que eu não sinto solitão E a gente nunca briga Ela é uma boa amiga E eu pra ela sou um bom patrão Domestica Deu muito o que te agradecer Domestica O Brasil inteiro ama você Domestica Deu muito o que te agradecer Domestica O Brasil inteiro ama você Antes de dormir entre meu quarto Aquela cama tão cheirosa Foi ela que brigou Foi ela que brigou para fazer a minha noite mais gostosa Cuida bem de mim É por isso que eu não sinto solitão E a gente nunca briga Ela é uma boa amiga E eu pra ela sou um bom patrão Domestica Deu muito o que te agradecer Domestica Deu muito o que te agradecer O Brasil inteiro ama você Domestica Deu muito o que te agradecer Domestica O Brasil inteiro ama você O Brasil inteiro ama você Todo dia Todo dia que sua vida passa Pois pode ter certeza Que ele olha por você Já parou pra perceber Que tudo o que ele faz Que tudo o que ele faz É só onde tem a paz Felicidades que nem todos Podem ter De ter De ter De ter um Deus ali em cima Obrigado 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 Por tudo o que o Senhor me deu E abro a ver E abro o seu olho e vê Que o seu olho tem Saúde tem A paz Felicidades que nem todos Podem ter Que tem Que tem Que tem um Deus ali em cima Que até chora Quando vê Você sofrer E escolheu Sacrificar O filho dele Só pra te deixar Viver E é tão fácil De dizer Obrigado Deus Obrigado Deus Por tudo que o Senhor me deu Obrigado Deus Por tudo que o Senhor me deu 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 Por tudo que o Senhor me deu